Olá, galera! Começando mais um vlog nesse canal e hoje eu estou super animada porque a gente vai viajar, nós estamos indo para o Espírito Santo e eu vou levar vocês comigo, vou mostrar o que eu consegui, né, gente? Vocês sabem que eu sou muito desligada para fazer vlog, mas espero que dê tudo certo. E agora são 6h55 da manhã, Briel, não, oi pro vlog. Olá, bom dia, gente! São 6h55 da manhã e a gente parou aqui para tomar um café no caminho do aeroporto de navegantes. No começo, né, em Gaspar, para quem é da região, sabe onde é que é, é Nulaterra. Enfim, estou com fome, vou comer ali e tem um trânsitozinho, está chovendo, espero que dê tempo, que a gente não se atrase, porque é a nossa primeira vez viajando de avião, então a gente está meio nervoso, tem bastante coisa para fazer, enfim. Vamos lá tomar um café e eu mostro para vocês o que é que eu vou pegar. Quando eu digo que eu esqueço de gravar, gente, é isso. Eu já tinha comido quase todo o meu folhado de frango, aí eu lembrei de mostrar para vocês, peguei uma bananinha e um brigadeiro também, mostrei ali para vocês o Gabriel comendo o pastel dele e o café eu derrubei sem querer na hora que eu fui me servir na máquina. Gente, chegamos aqui em navegantes, a gente vai deixar o carro ali no estacionamento, aqui estão as nossas malas e nós estamos esperando para o transfer, né, porque eles levam a gente até no aeroporto, mas está tranquilo porque a gente chegou duas horas antes do avião sair, né, uma hora e meia antes do final do horário do embarque e o nosso embarque só começa a 9h45, então está bem tranquilo, a gente chegou super cedo. Eu acho que ele foi levar alguém, está voltando já, mas a gente está bem ansioso, eu, né, estou bem ansiosa para ir para lá para o aeroporto agora e só aguardar o transfer. E aí a gente pegou o transfer e foi para o aeroporto e eu filmei nessa hora que chamaram a gente para o embarque, estava uma chuvinha meio garuandinho, mas a gente caminhou esse pedaço porque o aeroporto de navegantes é assim, não tem aqueles tubos nem nada, você vai até no avião andando, porque são só cinco portões, é bem pertinho, não é que nem o de Guarulhos, né, que é imenso, é bem tranquilo. E o primeiro voo foi uma loucura, senti o meu estômago lá grudado nas costas, gente, um mix de sensação, parecia que eu estava andando em uma montanha russa, fora uma leve, mini, mini, mini turbulência que o avião passou, então eu fiquei mais nervosa do que eu estava ainda, mas, enfim, quando cheguei em Congonhas, que eu tudo bem, e de Congonhas para Vitória também foi um voo maravilhoso. E eu filmei um pouquinho da paisagem para vocês, nessa hora a gente estava sobrevoando Santos e o avião ficou um tempão sobrevoando, vocês estão vendo ali que eu aproximei para dar para ver os navios e tal, porque o que acontece? Não tinha espaço para pousar em Congonhas e aí a gente ficou uns 10, 15 minutos ou mais sobrevoando, sobrevoando, até que o piloto conseguiu espaço para a gente pousar e a gente pousou em Congonhas. E o pouso lá em Congonhas foi bem tranquilo, não senti aquela freadinha do avião, o piloto foi super de boas, foi tranquilo mesmo. Mas eu filmei bastante da paisagem para mostrar para vocês, porque eu achei coisa mais linda. E essa sou eu, super feliz, porque a Localiza entregou um carro melhor do que o que a gente tinha alugado, esse é o T-Cross da Volkswagen e eu amo esse carro, acho maravilhoso. Chegamos em Vitorinha, gente! Eu estou apaixonada por essa cidade, porque minha chefe morou muitos anos aqui, né? E uma coisa que ela tinha falado é que aqui tudo é tipo duas, três faixas, isso é maravilhoso. Pelo menos um pedaço de a gente estar aqui saindo do aeroporto é tudo três faixas, nossa, ótimo. Lá em Blumenau é um caos, porque a maioria das ruas são ou pista única ou duplicada no máximo, então, sério, estou amando essa cidade já. Sobre o carro eu preciso falar que foi assim uma tristeza, que vocês não têm noção, porque a gente alugou um grupo que tinha C4 Cactus, Pulse, Kicks e Peugeot 2008. E que pena, gente, não tinha disponível. Então, o que eles deram para a gente? Um T-Cross, maravilhoso, lindíssimo. O ar, assim, a gente mal entrou, já está super gelado. Amei, amei, Localiza, obrigada aí. Vocês deixaram minha viagem ainda mais interessante, né? Dar uma voltinha de T-Cross novo, cheirinho ainda de banco, né? Cheirinho de novo. 16.000 km. 16.000 km, nossa. E é isso. E agora a gente está indo conhecer um ponto turístico que é um Buda. Um Buda gigante que fica às margens da BR, indo para Linhares. Nosso destino final. Final, entre aspas, que a gente vai para todo lugar, mas os primos do Gabriel moram em Linhares, então a primeira parada vai ser... A primeira, não, né? A segunda parada vai ser lá. Primeiro a gente está indo conhecer essa estátua que fica... Acho que é Ibirassu, o nome do lugar. Vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição. Apenas perdoem essa vossa blogueira que vos fala, porque, gente, eu esqueci de fazer vídeos na horizontal. Me perdoem. Eu não fiz um vídeo na horizontal, então está aí para vocês um vídeo meio que shorts, né? Porque eu não poderia deixar de colocar essas imagens, esse monumento maravilhoso que fica na cidade de Ibirassu, no Espírito Santo, as margens da BR. E é simplesmente incrível. Ali eu filmei o Gabriel se aproximando para vocês terem dimensão do tamanho que é essa estátua. Ela é maior do que o Cristo Redentor, tá? Ela é gigante. Eu acho que pelas imagens não dá para ter a real dimensão só lá mesmo para você entender como é grande esse monumento. E é lindo. Vale muito conhecer, tá? Se você vai para o Espírito Santo, coloca esse lugar no seu roteiro. Super recomendo. E como dessa viagem eu fiz praticamente só imagens verticais, eu vou fazer vlog stories, tá? Acompanhem aqui que vai ter alguns shorts dessa viagem. Pensa numa pessoa desligada e multiplica por 35 mil. Sou eu. Porque eu simplesmente comecei o vlog na quinta-feira da viagem. Aí passou quinta, passou sexta, passou sábado. Hoje é segunda-feira. Não, passou domingo. Hoje é segunda-feira. E hoje que eu lembrei de gravar. Como a gente estava na casa dos primos do Gabriel, então a gente conversou muito, se distraiu. E aí foi para os lugares e eu acabei fazendo mais stories. E eu vou até postar, fazer um compilado dos stories e postar aqui nos shorts do YouTube. Porque realmente a gente esqueceu de gravar vlogs. Desligou mesmo. E aí eu lembrei hoje que a gente está indo embora de Pedra Azul. A gente está indo para Domingos Martins. Que eu também achava que era na mesma cidade, mas não é. Pedra Azul é onde fica a pedra bem bonita. Vou deixar uma foto aqui para vocês. E aí Domingos Martins é uma cidadezinha super fofinha. Tem uma carinha bem bonitinha pelas fotos. E a gente vai lá conhecer. E de lá a gente vai para Vitória. E a gente vai ficar de hoje até amanhã, que é terça-feira, o nosso voo. É às três horas da tarde, três e meia o voo. A gente vai ficar hoje lá em Vitória. A gente vai no Convento da Penha lá. Vamos dar uma voltinha no shopping, enfim. Hoje eu vou tentar gravar, gente. Para não dizer que eu não gravei nada da viagem, hoje eu vou fazer um vlogzinho, tá? Porque realmente, assim, sabe? Quando eu me preparei para vir para cá, trouxe câmera, trouxe tudo, acabou que eu estou fazendo vlog com o celular. Porque senão eu não vou fazer, sabe? Feito é melhor do que perfeito. Ih, estamos indo embora para lá. Tomar um pouquinho da estrada, que é bem fofinha aqui para vocês. Olha, a gente está passando aqui por uma rua em Domingos Martins, que chama Rua do Lazer. Só que como são bastante restaurantes, aqui tem esse galeto de prata, tem esse King's Barbecue aqui, está tudo fechadinho. Olha que casinha fofinha, gente. Muito bonitinha, tem essa construção. Eu acho que não chega a ser uma construção em chai mel, com inspiração alemã. Acho que é um pouquinho diferente, mas essa parte aqui, esse estabelecimento aqui, tem um pouquinho da inspiração, parece, alemã. Lembra um pouco lá em Santa Catarina. Tem bastante coisa fechada, porque a maioria são restaurantes, lanchonetes, mas tem algumas coisinhas de roupa também, chocolate. Ali na frente tem uma cacau show. Aqui tem uma pinha. Tem uma coisinha de chocolate. Uma lojinha de roupa. Isso, é uma cidade bem fofinha. Acho que a gente vai pegar um cafezinho ali na frente. Ali tem um negócio que me chamou muita atenção, o macarrão com queijo, mas parece ser muito bom. Mas todos os restaurantes aqui abrem só à noite, então eu acho que também de noite, porque eles fizeram essa decoração de Natal, de dia não dá pra ver. Mas a noite deve ficar muito bonito aqui. Muito bonito mesmo. Nossa, o cheiro que tá aqui, meu Deus, é desse lugar aqui, tá um cheiro bom. Cheiro gostoso. É, cheiro de alho. Hum, delícia. Acabamos de chegar aqui no Convento da Penha, a gente deixou o carro aqui em cima. Hoje é segunda-feira? Tem missa, porque a gente tá escutando o padre falar, mas tá bem tranquilo aqui em cima pra subir de carro. Tem bastante carro, mas tem vaga sobrando. E troquei de blusa, porque eu tava com uma blusa verde lá em Domingos Machines, troquei pra tirar mais fotos. E, gente, vocês não têm noção da vista, assim, é surreal. Deixa eu filmar aqui pra mostrar pra vocês. O Gabriel tá fazendo stories. Eu vou descer junto com vocês, porque eu ainda não fui lá pra baixo, mas olha só essa vista. Tipo, sensacional. Dá ponte ali pra Vitória. Lindo, lindo demais. Muito maravilhoso mesmo, assim. Não tem condição, assim. A vista é absurda, 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 assim, é um lugar lindo demais, gente. Olha isso. Meu Deus, aí lá embaixo é a Companhia de Fuzileiros. Tá passando uma lancha lá, ao fundo. Assim, o que falar. E ali é o Morro do Moreno. Ai, tá passando um calanguinho aqui. Olha, tá bem pertinho. Meu Deus do céu. Tô descendo. Lindo. Muito lindo mesmo. E aí, tá passando um calanguinho aqui. E aí, tá passando um calanguinho aqui. E aí, tá passando um calanguinho aqui. Olha só o estado da pessoa. Não dá pra ver na câmera, mas eu tô literalmente... Você quer essa diferença de tonalidade? É que eu passei protetor celular com cor, tá? Mas assim, eu tô literalmente derretendo. Tá 30 graus. Nem tá tão quente assim. Mas eu tô... Eu vi... Eu tive a péssima ideia de vir de calça, porque lá em Domingos Machines tava super frio. Mas aqui em Vitória tá um calor, um sol pra cada pessoa. Do nada abriu o sol. Do nada. Tava um tempo assim meio feio. Parecia até que ia chover. Do nada abriu o solão. E olha só. O santo que a pessoa tá suada. Jesus. Aí, né? Pra gente não passar mais calor, decidimos ir almoçar no shopping. A gente não ia almoçar no shopping. Mas decidimos. Porque estamos precisando de um ar-condicionado. Porque a situação está caótica. Eis que cheguei aqui em Vitória. E, gente, olha a vista. Eu não tava dando nada pela vista do hotel. Porque eu vi fotos no Booking. Eu aluguei pelo Booking, né? Mas eu pensei... E geralmente eles colocam as fotos... Olha o meu batom. Fui cagada. Enfim. Geralmente eles colocam as fotos dos apartamentos mais caros, né? Eu nem pensei que essa vista era a vista do nosso apartamento. Eu tô só imaginando as duas... Porque esse prédio tem 25 andares. Eu tô só imaginando o que fica lá em cima. Mas saca só a vista que eu vou mostrar pra vocês. Ó, tá bem sujo, né? É a proposta. Eu tô precisando limpar essa janela do hotel. Mas, enfim. Olha isso. Lá a ponte. Lá em cima o convento da Penha. Ó. Ah, não vai dar de pegar? Não vai dar de ver. Dá. Ó, lá em cima o convento da Penha. E a praia, gente. Olha isso. Simplesmente... Divina essa vista. Gente, eu tô, assim, numa felicidade que eu achei isso. Eu fui no I. Lá em Blumenau, tá simplesmente impossível de achar. Tinha em todos os mercados. E, de repente, sei lá o que aconteceu, evaporou. A gente caminhou, não sei, 100, 800 metros por aí, pra frente aqui do hotel. E achamos lá no mercado. Tinha bastante até. Graças a Deus. Eu matei a minha vontade, minhas bichas que eu tava. Porém, assim, né? Vou ficar com vontade, porque agora... Ui, caiu. Agora eu sei o gosto. Vou dar uma mordida aqui pra mostrar pra vocês como é que é. Pera aí, deixa eu pegar uma maiorzinha. Ela é uma framboesa. Recheada com chocolate, que parece meio um Kinder, ó. Branco por dentro, preto por fora. Parece uma casquinha de Kinder. Uma framboesa. Gente, isso aqui é muito bom. Porque tem um azedinho da fruta. O chocolate também não é muito doce. Sério, isso aqui é perfeito. Pelo que eu entendi, é fabricado na Argentina. Deixa eu ver aqui. Na embalagem. Bariloche. Então é no Chile. Não, pera. Bariloche é na Argentina? Gente, eu sempre achei que era no Chile. Meu Deus, a geografia da pessoa tá ruim. A Argentina tá aqui. Indústria argentina é importado e distribuído por... Domaz e Florianópolis. Ó, que engraçado. Deveria ter lá perto de casa. E simplesmente sumiu do mercado. Sumiu, sumiu, sumiu. Acho que eles estão fazendo distribuição nacional. Por isso que tá mais fácil de achar aqui do que lá. Enfim, que delícia que é isso aqui, tá? Se vocês acharem, é caro. A gente pagou R$49,90. É um absurdo. Mas é muito bom. Meu Deus do céu. Quando eu for pra Argentina, eu quero fazer um estoque disso aqui. Comer isso aqui todo dia. E a gente pegou uma garrafa de água. Tá uma bagunça. Ignorem a bagunça. A gente pegou uma garrafa de água de um litro e meio lá no mercado. Porque aqui no hotel é R$8,00 uma garrafinha de... É aquela menorzinha. Ele pode ser assim pouco. É verdade. É aquela menorzinha. Então a gente foi lá. Dei, aproveitamos que pegamos o franui. Estamos aqui comendo. E outra coisa. Vou dedurar. Pra ir, 600 metros, foi 25 minutos. Pra voltar, pra comer no hotel, foi 25 minutos. Ah, claro, né? Gente, não sei se eu mostrei no vlog, mas mostrando de novo... Olha essa sujeira, né? Primeiramente, eu podia limpar essa janela, né? Mas enfim. A vista. A vista. Maravilhosa que a gente tem aqui. Socorro. Não quero ir embora, não. Meu povo, pra variar. Sou uma péssima blogueira. Agora são nove e pouquinho. Nove e meia, ó. Terça-feira, dia 28. A gente tá aqui no hotel em Vitória. E vamos fazer várias coisas. Mas eu acho que esse não é um novo vlog. Então, por isso que eu não comecei. Eu coloco aqui embaixo daí. Vou colocar tudo no mesmo vlog. Porque senão, gente, não vai ter nada no vlog. A pessoa esquece de gravar. Já tomamos café da manhã aqui no hotel. Tava tudo muito gostoso. Tomei um banho. Lavei o cabelo. A vantagem é que aqui o cabelo seca super rápido. Então, a gente vai nos dois, três lugares. Antes de ir pro aeroporto, o cabelo já vai estar seco. Se duvidar, no primeiro lugar já vai secar. Porque eu ainda vou dar uma batidinha com o secador aqui do hotel rapidão. Vou fazer uma make super básica. Mas assim, mais básica é impossível. Cadê o meu negocinho? Eu trouxe produto tudo assim, miniatura, pra viagem, pra ficar mais prático. E eu coloquei um livrinho da Natura, que eu amo. Aqui tá escrito que é o Day by Day da Trans, mas não é. É um da Natura amarelinho. Muito bom. Vou aplicar ele. Meu cabelo tá ficando maravilhoso aqui em Vitória. Acho que é uma das coisas que eu mais gosto de viajar pra lugares, assim, quentes, que não chove e tal. Que o cabelo lá em Blumenau fica cagado, porque a cidade tem muita umidade. Aí fica cheio de frizz, né? E quando eu viajo, meu cabelo fica lindíssimo. Pra fós ficou, assim, um cabelo maravilhoso. Porque não tem umidade, né? Aí o cabelo seca, assim, frizz, maravilhoso. Enfim, tô aqui falando com vocês enquanto eu termino de me arrumar. Aplicando o livrinho. Aí vou fazer uma make rápida pra gente ir pra esses lugares. Porque eu nem ia fazer. Mas aí como a gente vai passear e conhecer lugares, eu vou querer tirar fotinhos. Já make rápida. E também porque eu perdi meu protetor solar. Eu trouxe dois, né? Eu trouxe esse daqui, que é com cor. E eu trouxe um sem cor. E simplesmente eu não sei onde é que eu coloquei o sem cor. E aí como eu já ia ter que passar o protetor com cor, eu já vou fazer uma make bem... Uma make nada, que eu chamo. Que é a minha make dia a dia. Fiz uma misturinha desse protetor solar com cor da Neutrodina. Que eu adoro a minha cor extra clara. Com a base da Bruna Tavares, da minha cor aí, a F20. O protetor solar fica um pouco escuro e essa base tá um pouco clara pra mim. Então a misturinha dos dois fica perfeita. Fica melhor do que o protetor sozinho. Quando eu tenho o protetor sem cor, eu misturo os dois. O com cor e o sem cor, pra ficar um pouco mais claro também. De corretivo eu usei esse da Visela. O meu é na cor 1. E eu aplico com a esponjinha da Mariana Sade. Eu amo essa esponja, é a minha favorita. Aplico com batidinhas. Espalho bem pra não acumular e não deixar a linha de expressão marcada. Aí eu apliquei esse contorno da Shiglan, que eu sou simplesmente apaixonada. É um contorno líquido que esfuma super bem. Não deixa nada marcado. E por cima eu apliquei o pó, o contorno da Visela, daquela paletinha. Finalizei a make. Só passei a batom, não passei... Tô com uma espinha aqui, gente. Olha ali. Na verdade eu tô com a cara cheia de espinha. Porque, né, eu mei tanto de chocolate. Mas enfim, não vamos falar sobre isso. Finalizei a make bem básica. Eu vejo só protetor com cor, corretivo e os pozinhos. Tem batom. Não passei rímel porque eu vou tirar essa make no aeroporto. E aí rímel é horrível de tirar, né? Então eu fiz uma make mais básica. E também porque eu vou tirar foto com óculos. Daí nem vai aparecer, não adianta. Só o batomzão pra ficar legal nas fotos. Deixa eu mostrar pra vocês a última vez dessa vista. Porque, assim, não canso, né? Infelizmente chegou a hora de ir embora, de fazer check-out do hotel. Mas dá pra ficar um minutinho assim olhando, que é muito lindo. Pena que, né, gente, esse vidro todo sujo. Mas ignorem o vidro sujo, foquem na vista aqui, olha. Já abriu um solão bonito, graças a Deus. Porque a gente vai pro aeroporto, né? E quando chove, acontece alguma coisa, os aviões não saem. Então se agiliza a nossa vida. Provavelmente vai dar tudo certo aqui. Só rezar pra São Paulo tá um tempo bom. Pro avião conseguir pousar direitinho. E a gente chegar no horário em casa. Porque é bem arriscado, assim. Ficou bem tarde pra chegar lá em navegantes. Espero que não dê nada de errado e que a gente chegue cedo. Ó, que vista bonita. Sério. Top. E o lookinho, gente, mais específico impossível. Olha essa blusa que eu comprei ontem no shopping. Cansada. Foi na C&A. Foi R$35,00, eu acho, essa blusa. E o tecido dela é bem gostoso, né? Aquele tecido de camiseta. Eu tava bem precisando. Até queria comprar mais. Mas C&A tem lá em Blumenau, né? Qualquer coisa eu dou uma passadinha outro dia na C&A. Mas eu doei bastante coisa. Minhas camisetas estavam bem desbotadas. E acabei ficando com pouquinhas e... E aquelas blusas muito sociais e tal. Que no dia a dia são meio desconfortáveis, né? Aí comprei essa daqui pra viajar. Mas mais específico é impossível. Cansada, um final de viagem é assim mesmo. Ó, o lookinho. Shortinho até a gente chegar no aeroporto. Daí coloquei a calça jeans ali na bolsa pra trocar. No aeroporto pra viajar. Porque no avião é frio, né? E tênis da Nike, que é guerreiro. Mas ainda tá bem limpinho. E Gabriel, mostra o seu look, amor. O roxo. O roxo. Essa bermuda e o tênis da Nike. Maravilhoso de caminhar. E partiu. Últimos rolês e bora. Estamos andando aqui. Como é que é o nome do shopping que a gente veio? É... Shopping Mestre Álvaro. É, Shopping Mestre Álvaro. A gente veio almoçar, estamos dando um rolê. Porque já comprei mais uma caixinha da Cacau Show. Tô com sorte. Eu peguei o Harry. Não filmei pra vocês, mas eu consegui pegar o Harry. Tô com um pouquinho de sorte. Vamos ver. E é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui com essa vista maravilhosa de quando a gente tava chegando em Congonhas. Quando a gente tava chegando em Navegantes, eu até pensei que não fosse pousar o avião. Porque tava chovendinho. Mas o piloto foi bem corajoso. A menina que foi buscar a gente do transfer disse, inclusive, que não tava pousando avião nenhum. Mas o nosso piloto foi guerreiro. Inclusive, até conheci o piloto e o copiloto. Eu descobri uma forma de conhecer a cabine do avião. E é muito legal. Muito legal mesmo. Fiquem de olho aqui no canal nos próximos Vlog Stories. Um beijo. Fiquem com Deus. E tchau. Fiquem com Deus.